Toda quinta-feira é dia de doce aqui no Você em Dia. Já é pra inspirar a sobremesa do final de semana, né? Bom demais um docinho, né? Um sábado, um domingo depois do almoço. E hoje a nossa chefe Priscila Costa preparou uma torta de pêssego deliciosa pra deixar todo mundo com vontade. Então pega papel e caneta, porque é hora da sobremesa. Vamos assistir juntinhos? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogério. A nossa sobremesa de hoje é uma torta deliciosa de pêssego pra sol. Geralmente vem aquele pêssego em calda na cesta da Catalina e você não sabe o que fazer. Siga passo a passo dessa receita que eu sei que você vai amar. Vamos lá? Vamos dar início agora à nossa massa. Vou colocar aqui os ovos. O açúcar. E aqui a manteiga. É uma massa bem rápida. Ela não fica com cheiro de ovo. Ela fica bem leve e deliciosa. Com o fuê mesmo, não precisa ir à batedeira. E agora em seguida vou colocar a farinha de trigo já com o fermento. Vou colocar aqui a metade. Eu vou intercalando aqui com o leite. Ó, com o restante da farinha. Deixei sempre leve. Finalizo aqui com o leite. Já estou aqui com a minha assadeira. Passada a manteiga. Polvilhada com farinha de trigo. Agora vou adicionar a massa. Ela fica bem baixa mesmo. Não precisa ser a metade. Até porque eu vou colocar ainda o recheio e a cobertura dessa torta. Ela é bem prática. Você já serve na própria travessa. Meu forno já está pré-aquecido. Vou levar para assar durante 15 ou 20 minutos. Vai depender muito do forno, tá? Vamos agora ao recheio da nossa torta. Vou colocar aqui o leite. Uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora vou adicionar o leite condensado. E aqui o creme culinário. E agora vou levar ao fogo, mexendo sempre. Até para ficar uma consistência firme. Gente, é esse o ponto. Olha só que lindo. Agora vou adicionar aqui essência de baunilha. Por que eu não coloquei antes? Porque eu gosto de colocar sempre a essência quase no meio para o final. Para poder não evaporar totalmente. Esse é o ponto. Eu vou desligar aqui. E aguardar esfriar. Gente, olha só o creme. Depois de frio, eu bati novamente com o fuê. Olha só a beleza aqui, tá? E agora eu vou adicionar aqui o meu pêssego. Já tirei da conserva. E agora é só envolver. Com o bolo ainda morno, estou adicionando aqui o recheio. A nossa torta. Essa espada vem com todo o bolo. Já amantei a torta. Agora eu vou levar a geladeira para poder fazer a cobertura. Sabe? Gente, para a cobertura da nossa torta, eu vou utilizar aqui o marshmallow. Você já comprou marshmallow em pó. É bem prático. Você pode também fazer suspiro. Bem no ceitinho. No verso, eu só leio as instruções. Eu vou colocar aqui, olha, marshmallow em pó. E a água. Somente, nada mais. O sabor é excelente. Vou mexer aqui para eu fazer a coelhinha. E é só deixar bater aproximadamente 7 a 8 minutos. Pronto, gente. Olha só como é prático. Lembrando que a água tem que estar gelada. Ok? Olha só que lindo esse marshmallow. Agora eu vou colocar na nossa torta, né? Vai ficar saboroso. Vai ficar linda. Gente, olha só. Já comecei aqui a decoração da nossa torta. Com o bico 1M. Coloquei aqui o marshmallow na manhã de confeitar. Agora eu vou fazer aqui, olha, rosetas e decalando com só uma puxadinha reta. Olha só. Tá linda. Pode fazer também com a colher, tá? Se quiser também pode levar ao forno. Se tiver um maçarico, também pode maçaricar. Ficar uma textura linda. E levar ao forno só para dar aquela cozinha, aquela grafinada. Gente, agora é só adicionar o pêssego fatiado. Que delícia ficou a nossa torta de pêssego com marshmallow. Olha só. Eu já estou com vontade de provar. Só que antes eu quero mandar um grande beijo para a dona Dai, que sempre nos acompanha. A dona Dai que viu crescer. Sempre está ligadinha no meu sem dia. E quero também mandar um beijo para a Júlia. Júlia, muito obrigada pelo carinho. Eu tenho carinho enorme pela sua vida. Um grande beijo. E vocês, espero que vocês tenham gostado da receita. Siga passo a passo. Eu tenho certeza que já dá certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho